A minha vida empreendedora começou com 12 anos de idade, quando meu pai me deu duas leituras e eu não parei mais de empreender. Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, primeiro por hobby, meu pai trabalhava no sítio e trabalha até hoje, posteriormente com 12 ele me deu dois leitõezinhos, comecei a empreender com aqueles dois leitõezinhos, estava por volta de 20 anos de idade, eu resolvi construir um aviário e comecei a alavancar os meus negócios. Até que chegou por volta de 2015, 2016, eu comecei a ter problema de gestão porque os negócios foram aumentando e o braço não alcançava mais, não dava para mim administrar sozinho, começou a precisar de mais gente, mais gente, mais gente, e eu não podia mais gerir da mesma forma que eu sempre tinha feito. Eu tive a luz, né, e no ato de necessidade mesmo, foi quando eu conheci o Sebrae, né, por uma necessidade muito grande de aprender, e foi sanador, né, foi uma luz que se acendeu para mim, que foi me indicado fazer o Empretec, e aquilo foi uma libertação, o Empretec foi uma libertação, né, porque eu tinha construído muita coisa, só que tudo de uma forma muito, uma forma árdua, uma forma difícil, né, e daí quando foi me explanado o que é ser empreendedor, daí eu costumo dizer que é a mãe Sebrae, né, é a família Sebrae, que me ajudou demais. E a partir de então, eu fui buscando mais conhecimento, buscando mais informação dentro do próprio Sebrae e fora também. E consegui organizar todo o meu negócio até então, né, até que no fim de 2016, 2017, eu precisava, tinha dentro de mim uma necessidade de montar um negócio grande, onde eu pudesse expressar todo o meu potencial de gestão, que foi quando eu tive a ideia aqui de montar esse empreendimento, né. Já tenho outros, né, outras coisas que eu já fazia até então. Nesse aviário que eu construí, né, totalmente estruturado tecnologicamente, né, tudo que tinha de tecnologia disponível no mercado, eu adquiri, né, contratei pessoas muito capazes para me assessorar e para implantar o negócio. Os pintinhos chegam aqui por volta de um dia de vida, e eles permanecem no galpão com todo esse cuidado, com todo esse carinho, por volta de 45 dias. Daí a empresa parceira vem, pega esses pintinhos, na realidade já são frangos, e levam para o abate, e a empresa é responsável daí pela comercialização. É um ambiente todo controlado, de temperatura, de umidade, de pressão estática, para um galpão de aproximadamente 5 mil metros quadrados de área coberta. É um galpão relativamente grande, tem um estoque aproximado aí de 50 toneladas de ração, essa é a parte funcional do negócio. Para quem quer entrar no agronegócio ou em qualquer outro negócio que seja, é fundamental estar bem informado, porque a gente se preocupa muitas vezes com coisas muito pequenas, né, a hora que você tem alguém que entende da sua dor, que entende do problema que você está vivendo, tudo se simplifica, né. Todas as pessoas que buscam o SEBRAE a hora que você entra nesse círculo, você também tem o suporte de todas as pessoas, de todos esses outros empresários de Botucatu e de região. Eu me vejo assim, permanecendo, né, nessa curva ascendente. Todos os limites estão dentro da nossa mente. Tudo que a gente quer fazer e acredita que é capaz, é possível ser feito. Se você acredita que não é capaz, você não é. Se acredita que é, é. É simples assim. Eu sou o Maximiliano Zanqueta, proprietário da Max Zanqueta Agronegócios, e essa é a minha história.